E aí seus lindos, hoje eu vou mostrar 4 itens limited grátis e mais um cabelo limited grátis aqui no Roblox Então bora lá pro primeiro item Os itens que você vai tá pegando vai sair num jogo chamado RA 2023 Awards Show Dentro desse mapa que é esse daqui, você vai tá conseguindo 4 itens limited grátis O primeiro que é esse daqui que se chama Roblox Innovation Awards 2023 Luzi Jacket Ele é uma capa bem legal, toda roxinha O segundo item que é o Roblox Innovation Awards 2023 Wind Brine Fedora Ele é esse bonézinho, esse chapéuzinho aí bem legal também, né? Cor meio azul, azulado, não sei exatamente O próximo que se chama Roblox Innovation Awards 2023 Memory Print Esse aqui eu achei bem legal, gostei bastante Tem aqui o RDC 2023, né? Que é o Roblox Innovation Awards E por fim, isso daqui que chama 24K Golden Blunder Eu não sei exatamente o que que é isso, gente? Parece um sino, não sei Mas ele é um item pras costas E apesar dele ser meio estranho, eu achei ele bem bonito E é assim que eles ficam no personagem O que que vocês acharam desses itens? Achei bem legal Sobre o jogo e a data de lançamento, a gente não tem certeza Mas provavelmente esse jogo esteja sendo liberado no dia 10 de novembro Não temos certeza ainda se vai ser realmente nessa data, tá? Ou seja, sexta-feira Não temos o horário E esse jogo ainda tá como privado Como vocês podem ver, se você tentar entrar, não dá ainda pra entrar Então, antes que as pessoas fiquem aí com dúvidas Se alguém ficar com dúvida, né? Não dá ainda pra entrar no jogo Porque ele tá privado Porque provavelmente o criador esteja organizando algumas coisinhas Pra tá arrumando dentro do jogo Vamos agora pro nosso lindo cabelo limited Que é esse daqui Se chama Cotton Candy Fluffy High Curly Pig Tail Muito lindo, gente! Eu tô apaixonada por esse cabelo Esse cabelo daqui, pessoal Ele vai tá saindo nesse jogo aqui Que é um jogo de catálogo E pra você tá conseguindo ele Você terá que ficar durante 10 minutos dentro do mapa Que você vai tá conseguindo pegar esse lindo cabelo aí Azul com rosa Lembrando, pessoal Não adianta ainda entrar no mapa Que no mapa ainda não está disponível, ok? Mas, obviamente, assim que eu tiver mais informações Eu trago aqui pra vocês Então, se você chegou até aqui no vídeo E realmente é o lindo mais linda Coloque aí nos comentários A palavra doce Que eu vou tá dando um coraçãozinho em todo mundo Que comentar Hashtag Minalta pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau!